Outra que conseguiu garantir a reeleição pelo PSDB foi a vereadora Sirlene dos Santos. Eu conversei com ela ontem à noite também, logo após o resultado. Vamos acompanhar. Bom, e agora eu vou conversar com a vereadora Sirlene também, que foi reeleita a vereadora. Sirlene, esperava a reeleição ou foi difícil? Foi um pouco difícil, Ana. Mas eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus, família, amigos, população que acredita no meu trabalho. Estou feliz pela minha reeleição, para dar continuidade nos trabalhos em prol da nossa população. Estou muito feliz e grata, grata, do fundo do meu coração a todos que me apoiaram. Teve mais votos que na outra? Não, desta vez não, porque eu achei difícil. Mais importante que a minha cadeira estava reservada lá, para me dar continuidade nos meus trabalhos. O que foi mais difícil nessa reeleição, Sirlene? A dificuldade que eu achei, por conta da pandemia, teve muitas pessoas, às vezes, que deixaram de votar. Pessoas idosas, que de repente não foram votar. Então, a gente perde. Eu trabalhei na área da saúde, conheci várias pessoas idosas, que eu acho que é um leque também da minha eleição, das pessoas que eu atendia no 100. E muitos não foram votar. E todos, acho que viram essa, brancos, né, que teve, nulos. Então, eu achei difícil. Mas é importante que eu estou aqui só agradecer a Deus e a todos que me apoiaram. O que esperar da Sirlene nesses próximos quatro anos? Trabalhar em prol da nossa população. Trabalhar muito. E nós precisamos disso e apoiar o nosso prefeito, Anjo Chaves Guerreiro, para dar continuidade na melhoria da nossa querida Três Lagoas, Arapuá e região. E nós precisamos disso e apoiar o nosso prefeito, Anjo Chaves Guerreiro,